Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre uma coisa aí, sobre um problema que tá acontecendo com muita gente que seguiu aquele meu vídeo lá de como fazer um downgrade do iOS 14 beta para o iOS 13 sem perder dados, tá? Eu vi muitos comentários do pessoal que seguiu o tutorial e acabou que o telefone travou na maçã da Apple, né? Ficou naquele boot infinito lá, o famoso boot loop, que ele fica reiniciando, reiniciando, reiniciando pra sempre. Alguns travaram na parte de fazer a instalação de software e esse vídeo aqui é justamente pra ajudar vocês a resolver esse problema de uma vez por todas, tá? Então aqui vocês vão conseguir resolver os problemas caso o seu iPhone esteja travado na tela da maçã, reiniciando infinitamente. Caso esteja travado na tela de recovery, que é aquela imagem pra conectar o iPhone no computador, né? Ou esteja aí travado na parte de instalação de software que fica a barrinha lá incompleta do carregamento, beleza? Nesse vídeo vocês vão ver tudo sobre como resolver isso, beleza? Mas antes, pessoal, antes, por favor, eu tenho que dar umas explicações e uns esclarecimentos em relação a isso, beleza? Por que isso? Eu recebi muitos comentários, muitos comentários mesmo de gente me xingando, Gente de gente, ah, estragou-se meu telefone, você destruiu meu telefone, vai pagar assistência, não sei o que, e coisas piores que isso, tá? Muitos comentários desse tipo. Como se eu fosse o culpado de o telefone ter estragado. Estragado entre aspas, porque o telefone não estragou, ele só aconteceu um problema por conta do iOS beta, mas tem solução, tá? O telefone não tá estragado. Só que essas pessoas, eu sei que o ódio tá na moda, o ódio tá na moda, né? Tanto na sociedade quanto na internet, então basicamente é muito mais fácil você ir lá e xingar na internet, falar mal de alguém, xingar a pessoa, sem saber exatamente o que tá acontecendo de fato, e sem ver o seu lado, né? O que você fez. Gente, vou mostrar pra vocês agora uma coisa muito importante, tá? Muita gente não sabe, mas a Apple tem esse site chamado developer.apple.com, que é justamente onde você baixa os iOS betas. Todas as versões, não só de iOS, mas qualquer software da Apple beta, você consegue baixar por aqui. E aqui ele deixa claro algumas coisas. Gente, vocês instalaram um iOS beta de desenvolvedores. A primeira versão de desenvolvedores, de um sistema totalmente novo, que foi totalmente reescrito, mudou muita coisa em questão de código. Talvez pra você que instalou, mexeu, em questão de aparência não tenha mudado tanto, mas em questão de código mudou muito, gente. Muito mesmo, muito mesmo, gente. Então vocês têm que entender isso, vocês instalaram uma versão beta de um sistema operacional que é pra desenvolvedores. Então, gente, se acontece algum bug, não é culpa minha, entendeu? Eu trouxe um tutorial, eu testei em três dispositivos diferentes, todos eles funcionaram. Pode acontecer problemas? Pode, mas é por conta do sistema, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês de maneira bem clara, pra que fique claro que vocês entendam, beleza? Então aqui no site da Apple a gente tem o seguinte. Essa versão, ela é exclusiva para desenvolvedores que querem testar os seus aplicativos e iniciar a adotar as novas tecnologias do iOS nos seus aplicativos. Então, é uma versão pra quem quer testar, mas pra quem é desenvolvedor. Exclusivamente pra quem é desenvolvedor, pra poder testar os seus aplicativos. E aqui diz mais, tenha certeza, né, então, que você faça um backup do seu dispositivo e instale esse sistema apenas em dispositivos que você tá preparado, que você pode fazer a restauração se você precisar. Que vai ser o nosso caso, nós vamos ter que restaurar o dispositivo porque deu um problema, beleza? E vou mais, vou além disso. Se a gente vir aqui em Release Notes, que seria as notas do Release, ou seja, as notas da versão que foi lançada, que diz um pouco sobre a atualização e também fala sobre problemas, a gente vai ver uma coisa bem interessante que inclusive tá destacada. Veja só, aqui na parte de geral, né, que são assuntos gerais sobre o sistema, a gente tem isso dividido em várias categorias. Mas na aba geral, a gente tem uma questão bem importante e delicada que inclusive tá destacada pela Apple, beleza? Veja que aqui a gente tem o seguinte, atualizar o iOS ou o iPadOS 14 de uma versão anterior do iOS pode demorar mais tempo do que o esperado e também pode acontecer aí alguma perda de dados caso essa atualização seja interrompida por algum motivo. E isso acontece também ao contrário, se você for fazer um downgrade do iOS 14 para o iOS 13.5.1, que foi o processo do vídeo, pode acontecer esse problema de demorar demais e aí perder a conexão, sei lá, por algum motivo e acontecer essa perda de dados e o telefone ficar inativo, você tem que fazer uma restauração, entendeu? É um problema conhecido dessa versão beta do iOS. E mais uma vez, é fácil de resolver, é simples. Eu pesquisei, eu vi que mais gente teve esse problema, só que foi algo que eu não vi, eu não senti isso, eu não tive esse problema em nenhum dos meus dispositivos e foi algo que eu vi depois, porque eu fui um dos primeiros a postar esse vídeo, não tinha mais quase nenhum tutorial em relação a fazer isso sem perder dados. Mas depois eu vi que mais gente teve esse problema e eu vi que é simples de resolver e eu vou mostrar pra vocês como resolver, tá? Então pense bem, é uma versão beta, eu não tenho, gente, eu não tenho, olha só. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, eu tenho aqui o site onde a gente baixou o IPSW, que é o arquivo de atualização. Eu vou selecionar qualquer um aqui só pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou vir aqui no iPhone 11 Pro, por exemplo, vou selecionar a versão 13.5.1. Vou clicar em fazer o download, tá? Ó, começou o download, eu vou vir aqui na minha aba de downloads. Gente, veja só, ele tá baixando do servidor cdn-apple.com É um servidor da Apple pra fazer o download desse sistema. É o mesmo servidor que quando você coloca o telefone no iTunes e você baixa pelo iTunes. É o mesmo, é o mesmo, gente, é o mesmo. É o servidor da Apple. E a gente usou qual programa pra instalar? No Windows a gente usou o iTunes, programa oficial da Apple. No Mac a gente usou o próprio iTunes, entre aspas, que tá embutido no MacOS, pra fazer o procedimento. Gente, a gente usou sistema oficial da Apple. A gente usou programa oficial da Apple. É legítimo, o tutorial é legítimo. Então, pra que fique claro, de uma vez por todas, o tutorial é legítimo, tá? Pode acontecer problemas por conta do iOS beta, beleza? Bom, esclarecido aí, pessoal, as coisas. Acho que ficou bem claro pra todo mundo que a culpa não é minha, né? Talvez eu tenha que ter sido, eu deveria ter sido mais enfático na questão de pode dar problema. Eu só comentei que era pra fazer um backup pra garantir. Mas eu não fui claro, não fui tão claro, dizendo de uma maneira tão enfática que pode dar problema. O que eu notei é que muita gente instalou o iOS sem ter conhecimento nenhum de betas. E aconteceu isso, né? Então, mas enfim. Talvez a minha culpa mais seja nessa questão de não ter enfatizado tanto que poderia dar problema. Mas beleza, vamos pro tutorial em si, ok? Bom, pessoal, pra fazer esse tutorial, então, é o seguinte. A gente precisa conectar o nosso iPhone no computador. Então, pega o seu iPhone que tá com problema, não importa se ele tá reinicializando ainda. Conecta no computador. Pode ser Mac, pode ser Windows. Se for no Windows, por favor, garanta que você baixou o iTunes da site da Apple e não da Microsoft Store. Não pode ser da Microsoft Store, tem que ser do site da Apple. Beleza? Eu sempre falo isso nos vídeos, o link vai estar na descrição. Baixa de lá. E agora a gente tem que botar o iPhone no modo de recuperação, beleza? Aqui a gente tem o site oficial da Apple. Então, mais uma vez, é o site oficial da Apple, tá? E claro, dependendo do dispositivo, de que ano que ele foi lançado e tudo mais, ele pode ter uns procedimentos diferentes. No meu caso, eu tô com o iPhone 8 Plus aqui pra fazer esse processo, mas eu vou deixar o link na descrição e vocês podem ver aqui. A modelos iPad é de um jeito, modelos com o iPhone 8 pra cima é de um jeito, e modelos de iPhone 7, 7 Plus, o iPod Touch de sétima geração é de um jeito, e do 6S pra baixo é de outro jeito. Então, siga de acordo com o seu dispositivo, beleza? Bom, eu tô com o iPhone plugado aqui, ó. Podem ver que eu tô com o iPhone plugado aqui, tá? É um iPhone qualquer outro aqui, só pra mostrar pra vocês. E eu vou fazer o procedimento. Então, vamos lá. Eu vou seguir o que tá escrito aqui pra mim, beleza? Eu vou pressionar o botão do volume pra cima e soltar. Pressionar o botão do volume pra baixo e soltar. E segurar o botão lateral, que é o botão de Power, até aquela imagem do iPhone de recuperação ser exibida, que é essa imagem aqui, tá? Fica segurando, lembrando mais uma vez, o iPhone conectado no computador. Deixe o iPhone conectado no computador e segure. Segure o botão até ele aparecer essa tela. Quando ele aparecer essa tela, vai aparecer aí as opções no computador, beleza? Gente, vejam só. Ele reconheceu o iPhone aqui, tá? Reconheceu o iPhone no modo de recuperação. Veja só. Ele vai dizer o seguinte aqui pra mim. Há um problema com o iPhone que requer que ele seja atualizado ou restaurado. Então, gente, estando no Mac ou estando no Windows, computador conectado, fizeram o procedimento pra botar no modo de recuperação, ele vai aparecer essa mensagem, tá? Aí, o que você faz? Você pode selecionar restaurar ou atualizar. No nosso caso, como o telefone tá no loop infinito, tá aí brincado, a gente tem que fazer restauração. Não tem o que fazer. Fazer a restauração desse backup depois, quando a gente recuperar o iPhone, tá? Então, depois, quando você finalizar o procedimento, você pode restaurar o backup e aparecer as opções de backup, caso você tenha feito. Se você não fez, infelizmente, você vai perder todos os seus dados. Mas é um risco por ter instalado um sistema operacional beta, beleza? Bom, então, nesse caso aqui, a gente vai clicar em restaurar. Clicando em restaurar, ele vai dar mais essas opções aqui. Aí ele vai dizer, ah, vai apagar todas as opções de fábrica. E ele vai apagar todos os arquivos e vai restaurar e vai atualizar pra última versão que vai ser verificada com a Apple. Que é basicamente o processo que a gente fez do downgrade anteriormente. Só que, em vez da gente atualizar com o IPSW, a gente vai baixar direto do site da Apple através do iTunes ou do gerenciador do Mac, aqui no caso. E vai atualizar e vai restaurar o iPhone, beleza? Clica em restaurar e atualizar. E aí, ele vai começar a fazer o download de atualização. Primeiro, ele vai pedir que tu aceita os termos do iOS 13.5.1. Clica em seguinte, aceita os termos e concorda. E pronto, vai estar baixando. Ele começou a fazer o download. E é isso, gente. O procedimento é esse. Após ele terminar o download aí do iOS 13.5.1, ele vai instalar no iPhone e vai restaurar do zero. Você vai pegar o iPhone como novo. E quando você for inserir seus dados ou deixar ele plugado no computador, vai perguntar se você quer fazer restauração de backup, tá? Aí faça o que você achar melhor. Começar do zero ou fazer uma restauração do seu backup, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para todo mundo. Tenha ajudado vocês. Comentem aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, que eu vou ajudar vocês com o maior prazer, beleza? E é isso, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. E é isso, pessoal.